Salve salve galerinha começando mais um vídeo aqui no canal LC Play Games antes de começar o vídeo peço vocês que me siga no blog e na página do Facebook, vai deixando seu like ai para ajudar o canal galera tamos juntos na favela seu viciado em games kkk. Então galera começando com o jogo Iron Blood, Iron Blood a espada de ferro para todos os fãs de RPG de ação, as antigas profecias eram verdade, o Lorde dos demônios Baal está de volta para tentar dominar o mundo pela segunda vez, os sinais estão por toda parte, a escuridão emerge, os cultistas estão mais fortes, os templarios precisam de um herói, Junte-se a milhões de outros jogadores em uma gloriosa missão para salvar a humanidade ou passar a eternidade nas profundezas do inferno, seria você o salvador do qual falam as profecias, derrote inúmeras ameaças lutando contra forças demoníacas para completar esta história explosiva, Mergulhe na rica história e fantasia da idade média um mundo lendário onde o aço frio colide com poderes arcanos Lute pelas paisagens cênicas europeias para trazer a luz de volta a Notre Dame, derrote as hordas de mortos vivos na Escócia e expulse vampiros na Transilvânia Combates inovadores e realistas Entregue-se a nosso jogo de combate criado especialmente para Mobile Libere o senhor da guerra em você Download Iron Blood APK versão 1.0.1 A Download Iron Blood Data versão 1.0.1 A Instalação Primeiro extrai a data em Android, o BB Segundo instale o APK e divirta-se Então galera o vídeo de hoje foi esse se gostou deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilhem com os amigos estamos juntos na favela viciado em games hehehe